Mundo de Cabu Esse conteúdo é livre para todas as cidades Olá, turminha! Ai, Cabu! Ai, guardiões, eu adoro viver grandes aventuras no planeta Terra! É isso mesmo! Eu acabei de vir de um lindo show lá em Taubaté! Foi muito divertido! Ai, cantamos, pulamos e se divertimos muito! Ai, turminha, e sabe, eu ganhei um monte de cartinhas! É isso mesmo! Ah, vocês querem ver as minhas cartinhas? Sim! Eu sabia! Mas antes disso, vamos falar a palavra mágica do guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super like e aperte o botão do sininho! Ah, agora estamos prontos! Ah, e a primeira cartinha é da guardiã Annelise! Ah, nesse aqui, ela desenhou toda a minha turminha! Que demais! Ah, e também desenhou um microfone na mão cantando! Ah, e no verso, ela fez o baratinho baratão! Hum, que obra de arte! Ah, e o outro, ela me desenhou, fez ela e a batatinha! Ah, e escreveu no verso que queria cantar comigo no show! Ah, que demais! Ai, Annelise, eu adorei os seus desenhos! Hum, uma verdadeira obra de arte! Você é uma grande guardiã! Hum, agora vamos para o outro desenho! É, sabe quem fez isso aqui? Foi a Maria Clara! Ah, olha que lindo que ficou esse desenho! Ela fez de canetinha! Hum, que é uma técnica muito difícil! Ela desenhou a batatinha e fez eu e ela com os braços abertos e um lindo sol de fundo! Ha, ha, ha! Maria Clara, eu adorei o seu desenho! Ha, ha! Uma obra de arte! Hum, você também é uma grande guardiã! Ha, ha! Ah, e agora vamos para o outro desenho! Ah, que foi a Jennifer que fez! Hum, olha só que lindo esse coração! Ha, ha! Eu adorei! É, ótima técnica de pintura! Ha, ha! Ai, guardiões, uma verdadeira obra-prima! Ai, Jennifer, eu adorei a cartinha! Ai, ficou linda! Você é uma artista e tanto! Ha, ha! E uma grande guardiã da imaginação e do faz de conta! Ha, ha! Ah, agora vamos para outra cartinha! É, isso mesmo! Eu ganhei do... Ah, essa aqui eu ganhei do Kevin! Uou, surminha! Ele pintou a folha toda com muito capricho! Ai, parabéns, guardião da imaginação e do faz de conta! Ai, ficou uma obra de arte e tanto! Ha, ha! Ficou lindo o seu desenho, Kevin! Ha, ha! Você é um artista e tanto! Um verdadeiro guardião da imaginação e do faz de conta! Ai, quase que me esqueço! Ele mandou uma blaçã para o Blado também! Ha, ha! Ai, 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Ha, ha! O Blado vai adorar! Ai, turminha, eu preciso me desconectar agora! Eu preciso levar essa blaçã para o Blado! Ha, ha! Ai, ó! E se você tiver algum desenho para me mandar, pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram! É isso mesmo que eu vou mostrar aqui! Ah, eu vou aproveitar que o dia está lindo! E sabe que hora é agora? Sabe que hora é agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu!